Bom dia a todos. Que a nossa palavra hoje esteja sustentada pela ação dos nossos sentimentos. Reflexão do dia. Hoje e agora. Do livro Fé. Francisco Cândido Xavier e Carlos Baccelli. Ontem você podia. Amanhã você poderá. E hoje? Você pode. O ontem já veio. O amanhã ainda virá. O hoje é o agora. A oportunidade que a misericórdia divina lhe concede nos minutos do presente é bênção e deve ser utilizada no engrandecimento da própria vida, sem, no entanto, relegar ao futuro, a responsabilidade que, não raro, ficará sepultada nas cinzas do passado. Se todos os homens de gênio relegassem ao amanhã a inspiração que os céus lhes proporcionaram hoje, As obras primas que enfeitam o mundo só seriam possíveis no país dos sonhos. O amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã pertence a Deus. Mas o hoje, na cota do agora, é o sempre. O que você tem e precisa para ser feliz. Vamos viver hoje, Odilon Fernandes.